Bom dia, presidente, nobres deputados presentes. Venho aqui apresentar um requerimento. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, após ouvir o colêndulo plinário, para que seja encaminhado expediente de requerimento de informações ao ilustríssimo senhor presidente da OAB, Mato Grosso do Sul, Bito Pereira, solicitando informações referentes a possíveis fraudes ocorridas em Dourados, especificamente crimes contra idosos indígenas perpetrados por advogados. A operação intitulada Arnarque, deflagrada pelo GAECO, Grupo de Ação Especial de Repressão ao Crime Organizado, revelou que essas ações fraudulentas teriam gerado prejuízos estimados em 190 milhões, o que corrobora com as queixas colhidas no seminário realizado pela Assembleia Legislativa, dia 30, dos 6, na cidade de Dourados, também no processo de escuta do Ministério das Mulheres, junto com as mulheres indígenas que aconteceu em Dourados, onde foram recebidas várias queixas de golpes sofridos por indígenas e idosos, que têm seu cartão retido e sofrem golpes com empréstimos consignados, apontando supostos advogados como autores das fraudes. Tais atos ilícitos estão sendo investigados em Mato Grosso do Sul e outros sete estados brasileiros, conforme veiculado na mídia. Nesse sentido, solicito as seguintes informações. Houve denúncia destinada ao AB noticiando tais supostas fraudes? Se sim, quais foram as medidas adotadas para esclarecer a população sobre esses casos? Existem processos disciplinares contra os profissionais instaurados pela OABMS acerca desses fatos? Quais são as medidas que a OAB está tomando em relação a esses advogados e aos crimes que eles supostamente cometeram? Agradeço a antecipação pela atenção a este requerimento, a transparência e a prestação de contas são fundamentais para garantir que a justiça seja feita e que os direitos dos idosos e indígenas sejam respeitados. Fico no aguardo de uma resposta, na certeza de que a OABMS está adotando todas as providências cabíveis para assegurar a integridade da advocacia em nosso Estado e proteger a população vulnerável. Obrigada.